Tem também o Cine Pedal. Aqui, 100% da eletricidade vem dos ciclistas. Mais voluntários! Mais voluntários! O ingresso para esta sessão de cinema é diferente. Aqui, para assistir ao filme, é preciso pedalar. As poltronas são, na verdade, bicicletas e o movimento dos pedais gera energia para manter tudo funcionando. E assistir filme desse jeito, está bacana? Está legal. A experiência é a única. Eu estou achando sensacional, assim, a ideia, o filme. O evento todo começa sem energia. Ele é um evento só de energia limpa. Então ele acontece, começa todo apagado. A nossa tela, que é inflável, ela começa vazia. Então, a gente precisa dos voluntários, né? A gente precisa das pessoas que vão gerar energia para tudo isso. A Vanessa levou o compromisso a sério e, praticamente, colocou o evento de pé. Há quanto tempo está pedalando? Eu comecei às quatro e meia da tarde, quatro e pouco. Mentira! Sério! Está pedalando, então, aqui há mais de duas horas? Sim. É muito bom pedalar. É muito bom. Curtindo a peça. Ela até que suou bastante em uma noite de outono ao ar livre. Mas ainda bem que dá para fazer um revezamento. E eu também resolvi dar um pouco da minha energia. Olha, é uma responsabilidade, viu? Se faltar energia, a exibição do filme para. E para manter tudo funcionando, é preciso de, pelo menos, uns 1.500 watts. Não é moleza, não, viu? Tem que pedalar no ritmo constante. E quanto mais rápido pedalar, mais energia gerada. O resultado aparece nesse equipamento aí. É ele que controla a produção de energia. Se a luz branca está lá em cima, está tudo certo. Mas se começar a se aproximar do vermelho, tem que pedalar mais. Os ciclistas podem trazer suas próprias bicicletas e encaixar na estrutura que capta energia. Ou ainda, pedalar nas bikes fixas. Ninguém fica de fora, viu? Esse outro pedal aqui é para ser usado por crianças, idosos e cadeirantes. Aqui no cinema, nenhuma energia pode ser desperdiçada. Muito legal, o Matheus está curtindo muito a função aqui de pedalar. E o que você achou desse evento? Super inovador, bem importante essa discussão de bikes e carros. Muito legal. E ele já pequenininho participando de uma experiência como é? Muito legal, a gente explicou para ele. O pai dele também mais cedo pedalou ali. Eu expliquei para ele porque o pai dele estava pedalando e porque o pessoal estava pedalando. Um movimento muito legal porque, ao invés de nós ficar gastando energia para passar um filme, nós estamos gerando energia para passar o nosso filme. Os filmes escolhidos podem ou não ter a ver com o tema sustentabilidade. O mais importante aqui é promover a reflexão sobre geração de energia limpa e meio ambiente. Ok, é muito baixo. E esse é o tanque aqui? Esse evento vem para que a gente pense. Ele é um evento 100% sustentável. Então, é um evento que vem exatamente para trazer a inovação, para trazer um novo pensamento, um novo olhar acerca do meio ambiente e a sustentabilidade. Estava pensando em uma academia, por exemplo, gerar energia em uma academia através da bicicleta. Seria bem bacana. Essa iniciativa nos ajuda a refletir. Quem sabe começar a economizar e usar energia com mais consciência. Neste ano, o Cine Pedal já passou por cinco cidades brasileiras, transformando locais ao ar livre em salas de cinema. As próximas paradas serão em Brasília, Goiânia, Salvador, Recife e Natal. A gente acredita que pelo menos mil pessoas passaram hoje por aqui. Pelo menos 300 pessoas já pedalaram, já fizeram parte da geração dessa energia. E a gente pretende seguir esse caminho. E cada vez mais público, cada vez mais energia limpa para todos. Mais voluntários. Mais voluntários.